Isso aqui vai ferver Tô chegando Você vai ver, você vai ver E aí? Você tá faltando um homem não, Zé? Já sei o que eu conheço a um que eu tô todo afim de quando Nota 10 Galera, carnaval em Paranaíba Nós acabamos de chegar no hotel Estamos recepcionando nossos convidados Todo mundo já no pique Ninguém me convida pra festa Achei Achei a ponte Aqui tem um bando de loucos Loucos por ti, Corinto Eu quero todo mundo pro meu lado direito Pro meu lado esquerdo Pro meu lado direito E você, amigo? Eu? Tô legal E você? Tá bem, tá bem, Jansé Eu, Sander do Rio Preto Oh, tá pertinho da gente Pertinho, rapidinho, chega aqui Já conhecia o carnaval de Paranaíba, então? Não, primeira vez aqui Qual que é a ordem, então, pra esse carnaval? Fica louco Mais? Não, mais um pouquinho Então chegamos no planeta Carnaíba Onde a alegria contagia Olha só que bacana O palco é coberto Tem praça de alimentação A gente vai dar uma circulada lá já, já Mas nós chegamos Convidadas pelo Aue Camarote do Aue Então nós vamos subir Pra dar uma conferida Mas fique calmo Que eu vou circular e mostrar Um pouquinho pra você Vamos comigo Vocês estão aí roucos, tal Tem que ter uma preparação Pra vocês aguentarem tanto tempo Igual o Paulo Ricardo E o outro igual o Murrado O Thundercat já Se deixar, a gente fica cantando Não quer saber do outro dia Tem que ter preparação Mas não adianta É cansativo viajar Cantar duas, três horas direto e tal É quase que impossível Pra um cantor liderar seis dias Sem perder um pouquinho de voz Eu vou girar, girar, girar Mais volta e meio Eu quero só você Eu vou girar, girar, girar Mais volta e meio Paranaíba Mato Grosso do Sul Já considerada a capital Do Carnaval 2011 O Bloco Aue Pela primeira vez Com essa configuração Mostrou que O Carnaval Não fica realmente só na Bahia E a gente pode comprovar isso Olhando essas imagens Mais de cinco mil pessoas No show do Rapazola Terceiro dia de Carnaval Uma tarde linda de sol Temos mais duas noites Temos mais duas noites ainda pela frente Muito Carnaval E a gente vai mostrar Todos os detalhes pra vocês Seja lá embaixo Ou aqui por cima Let's go com vocês Olha Vou ser inesquecíveis Porque tá sendo tudo muito bom Maravilhoso Divertidíssimo Tá boa Maravilha Essa festa tá muito boa Tudo Muito linda Adoramos Tudo E vamos voltar mais tempos ainda Viu Porque tá muito feliz Pô A gente já frequentou O Votu Salvador Muito legal E aqui é uma experiência nova Tá show de bola Pode vir galera Não existe não É ótimo Tá aí Legal A galera Tá bem querendo eu Que torcida Tá muito bom o Carnaval Quem quiser ir pra cá A mulherada Tá maravilhosa Que coisa linda Você vai ver Você vai ver E aí E aí E aí E aí E aí